Olá minha galera Partiu o horizonte Tudo equipado O clima tá ótimo Eu gostei pra vocês Posso estar de estrada pra vocês Como é que tá de estrada Amigos alegados Vem a galera do meu Brasil Funciona BR-116 BR-116 né 116 Partiu o horizonte Uma coisa diferenciada Final de semana Show de bola O tempo tá bonito pra chover Mas ainda não choveu Só cai só umas garuazinhas e para Tchau Obrigado.